Pessoal, o senhor Jesus abençoe a nós todos aí, mais uma aula aqui gravando pra vocês, né? Canal professor Miguel Quimpa, não esqueça, inscreve lá, faz o canal crescer, beleza? Vamos lá, a gente vai responder a seguinte pergunta, o que é título em massa? Bom, turma, então, um gif aqui, né, que eu preparei, então, esse título aí, na verdade, é a porcentagem, né, pessoal? A porcentagem em massa, né? Então, é a razão entre a massa do soluto e a massa da solução, tá? Lembrar, né, pessoal, que a massa da solução é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. A gente costuma pôr índice 1 e 2, eu não gosto muito disso não, mas é importante que você saiba que é índice 1 e 2 aí, que você saiba o conceito aí. É adimensional porque grama dividido por grama não tem unidade, né? Bom, então, vamos lá. Deu pra rodar o gif aí ou não? Hipoclorito de sódio, né, pessoal? Então, tá aí, ó, né, 2,5%. Hipoclorito de sódio, NaClO. NaClO é um ânion e Na⁺ é um cátion, né? Esse aí a gente vai, tipo, estudando aí no SAIS aí, hipoclorito de sódio, né, pessoal? Vamos lá. Turma, então, temos aqui um exercício, ó. Preparou-se uma solução, 5% de iodo, né, em etanol. Se a quantidade de iodo utilizada foi 20 gramas, qual que foi a massa de etanol que dissolviu esse soluto? Gente, então aqui uma relação importante. Se você tem 5 gramas de iodo, o resto só pode ser etanol, tá? Porque o total é 100%, então 5 gramas de iodo não vai ter 5% de etanol. E daí, professor? E daí que, né, você vai ter em 100, passa pra gramas isso, 5 gramas de iodo e não vai ter 5 de etanol, né? E aí você tem 20 gramas aqui, ó. 20 gramas de iodo. Quanto de etanol você vai ter? Que era a pergunta aqui, ó. Qual que é a massa de etanol? Tranquilo? Tá? Então, faz essas relações, 380 gramas, tá? Se você quiser usar a fórmula, é a porcentagem que é o título, né? 5% ou 5 sobre 100, já pode pôr aqui. Massa do soluto, que é a massa do iodo, que foi dissolvido, né? Tá certo? Aí você acha a massa da solução aqui. Fazendo essa conta aqui, dá 400 gramas. Aí você sabe que a massa do soluto mais do solvente é a massa da solução, né? A massa do soluto é 20 gramas, que é o iodo ali, né? Você quer saber a massa do solvente, que é o etanol, que é o álcool, né? Que é igual a 400. Resolvendo, 380 gramas. Eu acho que a regra de 3 diminui uma fórmula pra você, ok? Tá? Aí, ó. Uma solução pra matar baratas, né, gente? Aí, ó. Tá certo? Tem 30% de ácido bórico aqui. Tá aqui a densidade. Quais são as concentrações? Grama por litro e mol por litro, tá? Depois você treina aqui pra esse, ó. Tá bom? Massa molar foi dada. Aí você pode usar uma relação importante, né, pessoal? Se concentração, que é grama por litro, que é igual conchete, nosso mol por litro, vezes o emão, que é massa molar, igual mil produto, DT no cartaz. Bom, beleza, né? E aí, comi mamão e melancia, mil diarreia estiva, sei lá. Então, gente, relacionar isso, porque isso aqui é importante demais. Isso aqui é a concentração grama por litro, esse é mol por litro. Aqui tá a massa molar que desconfigurou. Vamos voltar aqui pra não ficar feio pra vocês, né? Infelizmente, né? Desconfigurou. Tá conseguindo achar aqui. Isso. Volta aqui, essa é a massa molar. O título aqui também tem meio desconfigurado. Vamos organizar aqui pra você. Aqui o título. Deixa eu chegar pra cá um pouquinho a densidade, tá? Que vai dar tudo certo pra nós. Combinado? Essa é a relação que é muito importante, gente. Mais pra frente nas aulas que eu vou, subsequentes aqui, tá bom? Tranquilo? Densidade, grama por ml e o título. Aí você faz a aplicação aqui, ó. Concentração. C é igual mil DT. Porque tem várias relações aqui, ó. C é uma. C é igual isso vezes isso. Ou C é igual mil DT. E aí você coloca aqui os valores, ó. O mil, né? Densidade, 1,340 gramas por ml. O título, 30%. Resolve dar 402 gramas por litro. E agora pra você achar aqui que perguntou, ó. Mol por litro. C é igual colchete mol por litro vezes é mol que é a massa molar aqui, ó. Beleza? Pode pegar outro pedacinho aqui, ó. Tá bom? Aí 402 gramas por litro. Você já achou? Colchete, você quer achar que é mol por litro. Massa molar 62. Resolve 6,48 mol por litro. Uma mão, pessoal. Essa parte foi fácil, hein? Começou uma relação muito importante aqui, né? Dá uma olhada aí. Isso vai ser muito útil aí nas nossas próximas aulas. Valeu. Um abraço. Fui. Fui. Tchau. Tchau.